Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, hoje quero falar pessoal o significado de você sonhar que é comprar vaca, mas não tem lugar para colocar ou você sonhar que compra vaca e não tem lugar para colocar, isso aí pessoal, a vaca está representando a prosperidade é como se você estivesse investindo tempo e dinheiro em algo que às vezes não vai te dar lucro porque às vezes você está investindo para os outros, entendeu? às vezes você está fazendo algo para os outros e não está investindo em você é tipo como se você estivesse investindo o seu dinheiro ajudando alguém ou ajudando pessoas, entendeu? porém isso não está tendo retorno para você como é que você vai comprar uma vaca na vida real e não vai ter lugar para colocar? você vai depender dos outros, para isso, deixa eu colocar a vaca que eu comprei no seu quintal aí a vaca fica aí, você vai tirando o leite dela, vai utilizando a vaca é como se você estivesse investindo o seu dinheiro em algo para outras pessoas, entendeu? muitas vezes pode indicar também que as pessoas estão se aproveitando de você, tá bom? então não é um sonho muito bom, se sonhar que é comprar vaca, significa que você tem a prosperidade na mão porém você não está sabendo utilizar e muitas vezes você está utilizando a sua prosperidade, entendeu? e essas pessoas estão lá se aproveitando de você, tá bom? fiquem todos com Deus e até mais